E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, trago pra vocês o teste que eu fiz lá no meu trabalho, na balada. Teste de projeção, fixação e elogios com esse carinha aqui, ó. É o Imperial, é o Emer Al Arabi. Perfume topíssimo só, que tem lá os seus defeitos também, como muitos outros perfumes árabes. Beleza, galerinha? E peço pra você que fique até o final desse vídeo, porque eu vou falar também sobre a ação. Que sábado é o último dia pra você fazer o seu Pix, beleza? Amanhã eu venho com o vídeo mais completo também. Fica aí com o teste de projeção, fixação e elogios que eu fiz no meu trabalho. Galera, bora então pro teste de projeção, fixação e elogios desse carinha aqui, ó. Imperial. Então vamos lá então para as borrifadas. Pequenas borrifadas, tá? Não precisa de muito. Nossa! Gente, pra mim, depois que ele secou, depois de um tempo... Muito top! Ele não é aquele perfume explosivo, pelas primeiras impressões que eu fiz dele. Mas vamos ver aí no teste de hoje como é que ele vai se sair. 19 e 20. Galera, esse perfume aqui, ele tem uma projeção muito baixa, tá bom? O perfume, ele já começa já bem fraquinho na pele. Não tem, na verdade, projeção nenhuma. Vamos ver pelo menos se ele fixa aí na pele, pelo menos umas 5 ou 6 horas. Eu senti ele similar a dois perfumes, Invictus e o Aide Yves Soloran, por causa daquela maçãzinha. Mas o cheiro realmente é muito parecido com o Aide Yves Soloran e o Invictus. Muito top o perfume, muito cheiroso, mas ele é bem fraquinho na pele. Tem que arregaçar nas borrifadas pra ficar um cheiro e as pessoas conseguirem sentir, tá bom? Então, elogios de monte. Perfume muito top, mas ele é um perfume muito fraco na pele. Essa é a verdade. Trago esse vídeo aqui pra passar a verdade pra vocês. Antes que algum jabazeiro vendido venha meter cupom de desconto em vocês pra comprar em site não sei o que lá. Falar que o perfume fixa 8, 9 horas é mentira. Vou passar pra vocês até que horas o perfume fixar. Agora é exatamente 20 pras 10 e o perfume tá muito fraquinho na minha pele. Vamos ver até que horas ele vai ficar fraquinho assim na pele. Vocês viram que eu dei muitas borrifadas na pele aqui. Vamos ver até onde vai isso aqui. Galera, agora é exatamente 2 horas da manhã em ponto. 2 horas da manhã em ponto. O perfume, ele tá quase desaparecendo da pele, pessoal. Já tá quase desaparecendo. Consegue sentir só resquício. Lembrando que eu estou trabalhando, tá? Não tô trabalhando no bar pra lá e pra cá. O perfume já está quase sumindo da pele. Então, durou mais ou menos aí umas 5 horas e meia por aí na pele, beleza? 5 horas, 5 horas e meia na pele esse perfume aqui. É um perfume cítrico, tá bom? Não sei se vale a pena aí. Vocês deixam no comentário se vale a pena ou não esse perfume aqui, beleza? Galera, e como vocês viram aí no teste que eu fiz, não teve um desempenho lá muito agradável, tá bom? As meninas, duas meninas falaram pra mim que eu estava usando do White Yves Soloran. Duas amigas lá que entraram na casa, elas trabalham juntas no shopping Cidade Jardim em uma perfumaria que eu não sei o nome. Só falaram em cima, mas ela falou que o perfume parecia o White Yves Soloran. Mas realmente ele é uma misturinha aí de Invictus Aqua com o White Yves Soloran. Galera, estou trazendo muitos perfumes aqui sem saber que sempre parecem esses dois perfumes, pessoal. Caraca, mano! Só que ele é diferente do Hayat Black. O Hayat Black da Latafa, o Hayat Black que eu já coloquei numa açãozinha, eu vou comprar ele de novo amanhã. O Hayat Black, ele é muito melhor do que esse carinha aqui, tá bom, pessoal? O Hayat Black, ele é muito parecido o cheiro com ele, mas é muito mais explosivo e muito melhor que esse carinha aqui, ó. Esse perfume, ele teve alguns elogios, tá bom? Porque não deu tempo de perguntar pra muita gente, que ontem foi meio corrido no trabalho. Mas as pessoas não conseguem sentir esse perfume, a não ser que chegue perto de você. Se você quer um perfume mais tímido, intimista, que as pessoas só conseguem sentir o cheiro chegando pertinho, você que trabalha em escritório, que não quer um perfume que chame muita atenção, eu já gosto de perfume explosivo, tipo o Arab Hayat Black da Latafa. Esse é topíssimo, topíssimo, topíssimo. Eu já tenho um vídeo dele aqui no meu canal também. É muito parecido e é um perfume topíssimo. Galera, esse perfume, ele é muito fraquinho na pele, não tem uma projeção legal. Você passou ele, ele vai ficar aquele fraquinho na sua pele umas 5 horas e meia, 6 horas, já tá sumindo já da sua pele, beleza? É assim que é esse perfume. Ele não tem lá a sua projeção. Mas é um perfume fraquinho, agradável, gostoso. As pessoas vão te elogiar quando colocar o nariz no seu pescoço. Quem tem aí o Idil Soloran aí, vi que tu sabe do que eu tô falando, né? Perfume já batido, antiguíssimo, mas é um perfume que traz aí o DNA de dois perfumes, beleza? Designer. Perfume topíssimo. Galerinha, o perfume realmente é gostoso. O perfume realmente, ele é delicioso. Vem comigo aqui, galerinha. Olha o cheiro já vindo. Quando espirra o perfume, já vem aquele cheiro gostoso no seu nariz. Vem comigo, vem comigo. Luau, 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 galera! O perfume realmente é delicioso. Deixa eu te mostrar mais uma vez aqui o frasquinho dele. O perfume é top, foi muito bem elogiado. Não tem lá a sua projeção, é só na hora que passa mesmo, que vem aqueles 20 minutinhos de projeção e pronto. Depois ele vai só naquela fixação levinha, umas 5 horas e meia, 6 horas, beleza, pessoal? É isso daí. Eu cheguei em casa ainda com aquela pele, ainda com aquele resquício bem fraquinho, depois de umas 7, 8 horas, mas já saindo da pele já. E falando pra vocês, que nem eu falei no teste aí, que eu estava trabalhando pra lá e pra cá. Entendeu, pessoal? Não estava brincando. Então, esse é o teste hard que eu faço no meu trabalho. Eu sou barman. Atendo pra lá e pra cá, pego as caixas de cerveja, carrego as geladeiras no final da noite e assim vai, pessoal. Entendeu? É isso daí. É se abaixando, levantando e abrindo garrafa e não sei o que lá e vai pra lá e vai pra cá. É, galera. O trampo não é brincadeira trabalhar de barman, não. Então, pessoal, os melhores testes que eu faço é no trabalho dos perfumes. Porque dá pra trazer pra vocês a real de quanto tempo fixa. Se o perfume for hardcore, o perfume vai fixar mesmo pra lá e pra cá, suando, trabalhando. Entendeu? O perfume é top porque ele durou aí. Lá as suas 5 horas e meia, 6 horas na pele, ficando já bem fraquinho. Então, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena. Entendeu? Esse perfume aqui, vou colocar em uma colocação pra vocês aqui na ação amanhã. Tá bom, pessoal? Esse perfume aqui vai ficar na ação pra vocês aí e vai ter um ganhador. Ele é todo de veludo e muito top. Tá bom, galerinha? Vamos fazer assim? Eu já vou colocar ele em uma colocação agora pra vocês aqui na açãozinha. Lembrando que aqui não tem desgraça de notinha, né? Nossa, o cheiro desse perfume. Tem uma asa de morcego com... Com... Com a maçã da Tanzânia. Um limão de tangamandápio. Não tem desgraça de notinha aqui. Eu sou um consumidor igual a vocês e eu trago pra vocês aqui a real, a verdade, se o perfume é bom ou não, se fixa ou não, se tem elogios e se vale a pena comprar. O perfume vale muito a pena comprar porque a lá original quanto o árabe fixa a mesma coisa na pele. Entendeu, pessoal? Mesmo sendo o perfume original, vai fixar a mesma coisa na pele. Então, o que eu vou fazer aqui é falar alguns minutinhos aqui rapidinho da ação pra vocês, tá bom? Tá acontecendo. Tá chegando na reta final. O sorteio já é domingão. Então, aproveita pra participar. Vou mostrar pra vocês aqui todos os perfumes da ação rapidamente. Mas antes de eu mostrar, quero falar pra vocês que aqui está o QR Code pra você apontar o seu celular e fazer o seu Pix. Tem também aqui o e-mail na primeira mensagem do Pix. E lá na descrição tem tudo especificado, o e-mail, tudo bonitinho, todos os perfumes da ação. São sete ganhadores. E eu vou mostrar tudo pra vocês agora. E você que está fazendo o Pix, deixa o seu telefone. Se você esqueceu de fazer o Pix, pelo amor de Deus, meu amigo. Se você esqueceu de fazer o Pix, me manda um e-mail com o seu telefone. Eu não preciso do seu comprovante de pagamento. Se eu já tô vendo o seu Pix, já o valor, pra que eu vou querer o seu comprovante de pagamento, meu amigo? Me manda, meu querido, o seu telefone. Porque se você ganhar aqui, como é que eu vou entrar em contato com você no vídeo aqui? Como é que eu vou entrar em contato? Eu preciso do seu telefone, não do seu comprovante. Então, por favor, você que enviou só o comprovante que assistiu até aqui, você que tá participando da ação, que me enviou só o comprovante por e-mail, eu não preciso do comprovante. Eu preciso do seu nome completo, pra eu saber que é você, e do seu telefone. Eu não preciso de comprovante. Tá bom? Você que fez o Pix, não precisa me enviar e-mail com comprovante. Me envia apenas o seu telefone e nome completo. É disso que eu preciso, pra eu poder estar te ligando. Entendeu, galerinha? É só isso que eu preciso no e-mail. Se acaso você, você que vai fazer o Pix, lá no Pix, na descrição, dá pra deixar o telefone. Se não deixou, me manda o e-mail com o número do seu telefone e nome completo. Só isso. Eu não preciso, não preciso de comprovante. Já tem o seu valor lá do Pix. Beleza, galera? Não precisa fazer aquele monte de Pix. Dois, 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 dois. Faz o Pix de uma vez só. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Não importa. Cem. Quanto mais Pix mandar, mais chance você tem de ganhar. Então eu vou mostrar aqui tudo pra vocês bonitinho. Falando também... Cadê? Ixi, meu celular tá lá. Falando também que na hora que eu for fazer a ação aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo bonitinho no celular. Como se fosse o celular isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é um celular, é um perfume, tá bom? Vou mostrar no celular as claras aqui. Tudo bonitinho passando. Gravando a tela do celular aqui, ó. Apertando junto aqui, ó. Tudo simultaneamente. Tudo da horinha pra vocês aqui, o vídeo. O vídeo é top. Já é a sexta edição. Todo mundo que participa de uma, vai participando das outras sempre. Porque pegou confiança aqui, tá bom, pessoal? Sou uma pessoa idônea, graças a Deus. Aqui os participantes são real. Os ganhadores são real. As pessoas estão recebendo os seus perfumes e ficando felizes. Porque tem gente que ganha aqui, que não tem condições de comprar um perfume, mas ganha cinco perfumes, três perfumes, e depois fica feliz da vida, fazendo um vídeo e me mandando. Entendeu, galera? É isso que é legal. Ainda consigo fazer ainda amizade com algumas pessoas. Hoje eu encontrei duas pessoas da academia que estão participando da minha ação, galera. Eu nem sabia que fazia academia na mesma academia que eu aqui na Zona Norte. Engraçado isso, né? Então, pessoal, vou colocar ele numa colocação aqui pra vocês. Então vão ser 24 perfumes. 24 perfumes. Quem é o jabazeiro vendido que vai fazer uma ação assim? E se for fazer, ele vai contratar alguém pra fazer aquelas açãozinhas de lotérica. Aqui eu só arrecado o que eu preciso, pessoal. Entendeu? Dura uma semana, duas semanas, porque eu arrecado só o que eu preciso aqui. E nem arrecadei o que eu preciso aqui. Porque aqui tem quase 5 mil reais aqui de perfume, ou mais se brincar. Nessas duas semanas eu nem arrecadei tudo isso. Quem é o jabazeiro vendido que vai fazer isso pra vocês? Nenhum. Porque só sabe arrancar dinheiro, só com cupom de desconto. Então, vou mostrar todos os perfumes pra vocês aqui, beleza? E falar as colocações bonitinhas aqui pra vocês aqui, porque a gente tá chegando na reta final. E eu preciso mostrar isso pra vocês. E amanhã eu venho com um vídeo mais completo mostrando pra vocês. Galerinha, e semana que vem, se preparem, porque galera do céu. Meu Deus. Galera, primeiro prêmio, primeiro ganhador, o primeiro prêmio tá topíssimo. Royal Bleu, que se parece aí o Leighton. Isso é surreal. Royal Bleu. Clube Denouy Iconic. Arém Alçuton. E Arém Alçuton Kadija, que é o óleo essencial. Esse aqui é o Estrat de Parfum. E esse aqui é o Eau de Parfum. Tá bom, pessoal? Side Factor. É Brian Peterson, tá galera? Brian Peterson é topíssimo. Quem ganhar perfumes do Brian Peterson aqui, galera, depois me deixa nas mensagens. O que vocês acharam dos perfumes do Brian Peterson? Porque pelo amor de Deus. E pelo que eu vi no site do Brian Peterson lá, está escrito lá. Em breve voltaremos. Galera do céu! Vou comprar um monte de perfume pros jabazeiros. Raipar os meus vídeos aqui. Falando mal de mim, eles conseguem me raipar. Então vou comprar aí uma coleção. Vou comprar um monte de perfume do Brian Peterson. Lemalha Elixir, Brian Peterson e Versace por Homem. Gente do céu! Esse Lemalha Elixir, esse Versace por Homem e o Side Factor, galera, que são três perfumes que se eu deixasse só esses três aqui, já mataria aqui, ó. Galera, claro que não mataria, porque aqui tem dois perfumes também muito conhecidos e que muita gente quer. Quem ganhar isso daqui, galerinha do céu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete perfumes. Vou deixar ao contrário assim, pra ficar mais fácil pra vocês verem aqui os perfumes, ó. Sete perfumes, galera. Sete perfumes no primeiro, no primeiro ganhador. Sete perfumes aqui, o primeiro ganhador. Segundo ganhador, vamos rapidinho aqui. Brian Peterson e Leighton. Esses dois carinhas é muito igual, muito igual ao original. Não tem nem o que falar aqui pra fazer uma comparação, porque os dois perfumes são topíssimos. Brian Peterson, Naxos. Naxos, top, top, top. É um perfume que eu não gosto desse cheiro, mas é um perfume que muita gente gosta e é idêntico ao original. Muito mais bombástico e fixa... Meu, é top demais. Cê é louco. É o mesmo cheiro. Eu tenho aqui o decante e é o mesmo cheiro. É top. Galera, tenho aqui o Alna Chama. Esse aqui é o segundo ganhador. Rad, Pocket Parfum. Quem comprou sabe do que eu tô falando, que o perfume é top. Melhor clone, melhor cone do Invicto. Melhor cone do Sovage, da Dior. Tropical Kiss. A manga, a manga Tropical Kiss tá aqui. Topzera da Galáxia também. E terceiro ganhador, galera. Terceiro ganhador. Audacity. Gente do céu. Audacity Asa Parfum. Red Explosion Asa Parfum. Galera, olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, aí. Explosion Adele. Leif Pocket Parfum. Inscrito do canal, comprou esse perfume aqui, os dois, e falou assim... Leandro, tá de parabéns pela sinceridade e pela idoneidade que você tem no seu canal. Os perfumes são idênticos ao original. Tá vendo só, pessoal? É isso que eu trago pra vocês aqui, ó. Esses Jabazeiro vendidos só falam do perfume se tiver algum cascalho rolando no bolso deles. Aqui não. Aqui, galera. A açãozinha... A açãozinha é pra me ajudar a comprar mais perfumes pra vocês, tá bom? E pagar algumas continhas também, né? É lógico, né, pessoal? Gastei mal dinheiro com remédio, com gripe. Tô começando a melhorar, mas a tosse ainda não foi embora. Então, pessoal, no primeiro prêmio são sete perfumes, no segundo prêmio são cinco perfumes, no terceiro prêmio são quatro perfumes, no quarto prêmio, no quarto ganhador, são três perfumes. Que são ele? Imagination, JA. Olha só o terceiro ganhador, galera. Midi, nuancielo. Tudo isso daqui foi vocês que me ajudaram a tá colocando aqui, pessoal. Se eu quisesse, eu nem precisaria fazer isso aqui, ó. Mas como vocês me ajudaram nas ações e estão me ajudando nessa aqui, tem mais perfume pra vocês aqui. É graças a vocês que tem esse perfume aqui, ó. Sexta edição, sexta edição. Fico feliz demais com isso, galera. E pistache ou intenso. Eu vou falar pra vocês que esse perfume aqui, eu tô conseguindo sentir o cheiro dele agora, na minha pele. Mas, é um cheiro de pistache bem levinho, mas eu vou falar pra vocês que o perfume, ele não tem uma boa fixação na pele, tá bom? Fixação na minha pele aqui é muito fraquinho, que some muito rápido. Então, ele tá aqui, ó. Mais o mesmo como presente pra vocês, tá bom, pessoal? Tá bom? Aqui, ó. Tá aqui também, aqui. É um perfume de cem reais. Pistache ou intenso, de pistache. Eu prefiro aquele árabe da Latafa, que é o Love, que tá escrito Love. Aquilo sim, tem o cheiro de pistache explosivo. Aquilo sim, tem o cheiro de pistache. Esse é o quarto prêmio, que são três perfumes. Quinto prêmio, vai levar um Drouillen On, um Drouillen On, e vai levar um Amer Al-Arabe. Amer Al-Arabe, aqui, ó. Vou colocar na ação pra vocês. Amer Al-Arabe, que tá aqui, ó. No quinto prêmio, pessoal. São cinco prêmios, galera. Cinco prêmios até agora. Tá esperando o que vai participar? Vou falar também aqui, ó. Desse aqui, ó. Myself, Brian Peterson. Galera do céu. Myself, Brian Peterson. Pra que ter o original, se você vai ganhar esse carinha aqui, ó. Myself, Brian Peterson. Se você ganhar esse cara e tiver o original, você nunca mais vai usar o seu original. Só vai comprar ele. Brian Peterson, voltar? Eu vou comprar tudo de novo. Os perfumes. Vou ir comprando aos poucos, entendeu? Eu comprando as novidades pra trazer pra vocês aqui também com o decante dos originais. Vou comprar os jabazeiros ficarem falando de mim. Então, pessoal. Esse daqui é membros do canal. Você que não é membro do canal ainda, aproveita pra ser membro do canal. Pra você tá ganhando esse perfume aqui, ó. No sorteio também, que vai ser domingo. Beleza, galera? Isso aqui é pra membros do canal. Sorteio é pra membros do canal. Beleza? Eu já sorteei já R$150,00 que a pessoa já ganhou, que eu coloquei de nome. Foram R$150,00 de Pix. R$150,00. Como se tivesse me feito um Pix. Eu sorteei e a pessoa ganhou. E eu coloquei lá na ação também, tá bom? No sorteio. Eu coloquei no sorteio aqui, ó. Foram R$150,00 de Pix. Vai que a pessoa leva. E além disso, tá indo aqui também pra membros do canal. Membro do canal aqui, o Myself. Perfume topíssimo. E o Top Pix. São dois perfumes maravilhosos. Topíssimo. Esse aqui é o Top 1 da minha coleção. Que é o 9IM Div. 9IM Div, meu amigo. Você que vem falar merda aqui, falando que o perfume não fixa nada. Que comprou, que não sei o que, por causa do meu canal. Não foi por causa do meu canal. Você comprou porque você quis. Se você foi lá na Dubai Store, sentiu ele na sua pele e comprou. Você comprou porque você quis. Você não comprou por site. Se fosse por site, até iria. Mas você comprou porque você quis. Porque você tá na loja. Tá experimentando na sua mão. Eu já falei várias vezes. Vai dar um rolê e vê se você curte perfume. Esse perfume é o Top 1 da minha coleção. É o Top 1. Mas não precisa ser da sua, tá bom, pessoal? Pra mim, ele é o melhor da minha coleção. Não existe assim um Top 1. Esse aqui é o Top 1 pra ir pra praia. Esse é o Top 1 pra ir pra barzinha. Pra fazer um rolê em dias de sol quente, em praia. Esse perfume, galera, na praia, na Bahia, foi muito elogiado. Muito elogiado. Isso daqui é surreal. Galera do céu. Esse daqui ainda é o Top 1 dos meus perfumes cítricos, tá? Vou falar assim. Como perfume cítrico, Top 1 de tudo que eu tenho. Não interessa se é árabe, se é contratipo, se é designer. Não interessa ser importado. Esse é o Top 1 pra mim. Perfume topíssimo. E tem também aqui o Top Pics. Esse torre aqui, ó. Esse torre, hein? Esse aqui é a manga. E esse aqui é a torre. Você que gosta de fazer videozinho aí, ó. Aqui, ó. A manga e a torre. Galera, é o seguinte. Galera, aqui é o prêmio do Top Pics. O que seria o Top Pics, galerinha? O Top Pics é aquele cara generoso, mulher generosa, que faz piques de 100, 200, 300, 500, 600. E tá participando do Top Pics. Às vezes ele não ganha aqui, mas ele ganha o Top Pics. E o Top Pics, ele também participa do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ganhador, tá bom, pessoal? Aqui é só pra membros do canal. Ele participa aqui dos cinco prêmios que tá aqui. O Top Pics. Ele pode muito bem levar o Top Pics e levar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto prêmio. Quem ganhar aqui o primeiro prêmio, vai ganhar só o primeiro. Porque se for sorteado de novo, ele vai ficar só no primeiro prêmio, tá, pessoal? Só o primeiro prêmio, ele vai ganhar. Segundo, terceiro, quarto e quinto, tudo a mesma coisa. Só vai ganhar uma vez, pra dar chance pra outros participantes também. Espero que você esteja assistindo esse vídeo até aqui. Que também está participando e que ainda vai participar. Tá bom, galera? Então, a ação é isso. Tá aqui o QR Code. Tá aqui a chave Pics e-mail. Então, participem, pessoal. Participem. O sorteio já é domingo. Participando, você vai me ajudar a comprar mais perfumes contratipos, designer. Depois eu coloco numa açãozinha futura pra vocês, os perfumes. E me ajuda a comprar mais perfumes aqui pra tá colocando o perfume aqui pra vocês. Então, e participando da ação, galera, vocês me ajudam a tá comprando mais perfumes pra tá trazendo a verdade pra vocês aqui, entendeu? O Jabazeiro fala que o perfume é bom, às vezes não é, mas eu trago ele aqui e passo a verdade pra vocês. Que nem muitos perfumes que eu já fiz aqui que criou polêmica com o Jabazeiro que ficam falando mal de mim até em grupinho de WhatsApp. Por quê? Porque comprei com o meu dinheiro que não sou um Jabazeiro. Eita, porra! Caiu o perfume. Então vai! Comprei com o meu dinheiro que não sou um Jabazeiro. Comprei com o meu dinheiro porque não sou um Jabazeiro. Comprei com o meu dinheiro porque não sou um Jabazeiro. Comprei com o meu dinheiro porque não sou um Jabazeiro. E é isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pras novas notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana pra todos vocês. Uma noite maravilhosa de sexta-feira. E, galera, a ação tá top demais. São 24 perfumes. Essa é a melhor ação que eu já fiz. Infelizmente, eu não consegui arrecadar de verdade o valor total aqui. Eu consegui arrecadar aqui, eu acho que foi um valor de R$3.200. Eu arrecadei aqui R$3.200, mas aqui tem quase R$5.000 de perfume. Pra mim, está ótimo. É um presentão que eu posso presentear uma pessoa que às vezes pode estar precisando. Deus ajude que uma pessoa que ganha aqui é uma pessoa que esteja realmente precisando algum desses prêmios aqui. Lembrando que domingo é o sorteio, segunda-feira, pessoas que deixaram o telefone, eu já faço o envio ou que vão me responder logo. Segunda-feira, eu já faço o envio de tudo pra vocês já via Sedex. Se for de São Paulo, vai via Motoboy. Aqui é tudo muito rápido. e depois faz um videozinho, faz tudo bonitinho e manda pra mim. Tá bom, pessoal? É isso daí. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui! Fui!